Música Amor quando acontece É como tempestade E se jogar na chuva É pra mim tem coragem O amor quando acontece É como tempestade E se jogar na chuva É pra mim tem coragem Música O amor nunca me avolta Quanto segundo me interessa Quanto caras compras E acho sempre que essa Deus abençoe Eu não falo mais que o homem Suas caras estão me encantam Já descei seu telefone Não, meu filho não tem Que essa bola existe Mas eu sou meu caminho Pois o amor nem tem que existir O amor quando acontece É como tempestade Se jogar na chuva É pra mim tem coragem O amor quando acontece É como tempestade Se jogar na chuva É pra mim tem coragem 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 Música O amor quando acontece É pra mim tem coragem 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 Música